7 horas e 38 minutos e nós já estamos de volta com o primeiro Manhã no Ar de 2018. E ó, você que atua na área cultural, fique atento porque já estão abertas as inscrições para a segunda etapa do programa Espaço Aberto. A ideia é que as pessoas ocupem os espaços culturais da nossa cidade com atividades artísticas. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Emanuel Cardoso, com quem eu converso mais uma vez. Emanuel, o que é preciso para ocupar esses espaços e onde estão sendo feitas as inscrições? Conta para a gente. Olha, Carol, é preciso ter um projeto cultural, obviamente, né? Ser maior de 18 anos, ser uma instituição, no caso de pessoas jurídicas, instituição sem fins lucrativos e até empresas também podem participar do projeto. Os espaços, Carol, são muitos, inclusive eu vou ler aqui, me permita fazer leitura porque não deu para decorar tudo, olha. O Teatro Amazonas, Teatro Américo Alvarez, Teatro Jorge Bonartes, Jebes Medeiros, Teatro da Instalação, Cine Teatro Aldemar Bonartes, Teatro Guarani, Teatro Padre Pedro Vignólia. Também a gente tem centro cultural, Casa das Artes, Povos da Amazônia, Palácio Rio Negro, Largo de São Sebastião, Centro das Artes Visuais, ou seja, são muitos espaços públicos que quem tem algum interesse, quem tem algum projeto que queira apresentar pode aproveitar essa oportunidade. é a segunda fase do programa Espaço Aberto que a Secretaria de Cultura oferece. Esse ano tem uma novidade, Carol, e telespectadores. Poderá ser cobrado ingressos até o valor de 20 reais. O valor limite é de 20 reais, respeitando também a lei da meia entrada. 90% da renda da bilheteria deve ir para a pessoa que apresentar a proposta e 10% para a manutenção do espaço. Como fazer as inscrições? O candidato pode fazê-las pelo correio ou entregar pessoalmente um envelope endereçado para o setor de protocolo da Secretaria de Estado de Cultura, que fica lá na Avenida 7 de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro. Mas também essa inscrição pode ser feita pela internet, por e-mail. O e-mail é espaçoaberto.com.br. espaçoaberto.am.gov.br Obviamente, essas propostas deverão ser analisadas pela comissão que deve avaliar esses processos. Agora, não há um limite de propostas por proponente, ou seja, por pessoa ou por empresa. Não existe um limite. Há uma outra diferença também nessa segunda etapa do programa, Carol. É que as exposições devem ocorrer de fevereiro a dezembro. Mas as exposições de fevereiro a março têm o prazo de inscrição até o dia 27 de janeiro. Já em abril e maio as inscrições vão ser até o dia 5 de abril, junho e julho até o dia 5 de maio, agosto e setembro até o dia 5 de julho e depois outubro, novembro e dezembro até o dia 5 de setembro. Então, os candidatos aí, as pessoas que têm alguma proposta para apresentar nessa fase do programa Espaço Aberto, devem ficar atentos a essas datas e a essa oportunidade. Carol, volto com você. Tá certo, Emanuel. Agora, olha que coisa boa. Eu acho muito bacana esse projeto porque acaba ocupando esses espaços com arte, né? Dando espaço para arte e para artistas aqui da nossa região que, por vezes, não têm esse espaço para mostrar o seu trabalho. Muito bacana. Então, aproveite, faça logo o seu projeto e mande enquanto é tempo. Obrigada, Emanuel, pelas informações. Um bom dia para você e feliz ano novo mais uma vez. Agora, uma informação para você de utilidade pública, viu? A partir deste ano, todos os canais de TV vão mudar para o modo digital. Isso significa que aqueles problemas de TV analógica, como os ruídos e os chiados, vão chegar ao fim. Aqui em Manaus, o sinal será desligado no dia 30 de maio. É com o jeitinho que, aos poucos, a imagem da TV da dona Ilse vai se ajustando. Baixa, 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 baixa. Aí, tá boa essa daí, não mexe na de lá, não mexe na de lá. Aí, tá bom. É que para assistir a programação da TV aberta com uma boa imagem, vale de tudo. A gente bota palha de aço antiga, né? E é assim que a gente faz, né? Quando chove muito, a gente não tem condições. Tem dia que a gente não assiste nada aqui. Não esquente, dona Maria. Isso é só uma questão de tempo. Manaus, assim como outras mais de 1.300 cidades do Brasil, terão sinal digital até o fim de 2023, conforme determinação da Anatel e também do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Antes disso, há uma pesquisa para verificar a quantidade de pessoas que já estão utilizando o sinal digital. Essa pesquisa, ela é aceita até 93%. Quando 93% das pessoas já estiverem usando o sinal digital, aí se completa totalmente o desligamento. Mas para que isso seja possível, é preciso verificar se a sua TV tem entrada de sinal digital. Nesse caso, você só vai precisar instalar um conversor. Agora, se você adquiriu o aparelho nos últimos sete anos, é bem provável que sua TV já seja digital. Assim como ocorreu com o telefone celular, em que houve a evolução do analógico para digital, e chegou até a quarta geração, hoje nós estamos falando nisso, a televisão também agora passa da analógica para digital com as qualidades melhores de imagem. Aí nós temos, o que nós temos de vantagem com relação a isso? Nós temos melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de áudio, livre das interferências, livre também, você pode ter mais mobilidade, você até agora pode usar os carros de televisão que tem multimídia, pode assistir a TV digital, e você tem maior interatividade, que é possível fazer com a TV digital. Então, a população tem que estar preparada que em maio de 2018, o sinal analógico vai ser desligado e nós vamos ter o sinal digital. A dona Nelma tem a TV por assinatura. No caso dela, é preciso apenas uma antena externa, caso sinta necessidade de acompanhar a programação na TV aberta. Mas ela já está apaixonada pelas imagens de alta resolução. A gente vê com perfeição o Deus o livre, para quem já está numa certa idade, quanto mais perfeito, melhor. O preço do conversor varia de R$ 80 a R$ 120 em lojas de eletroeletrônicos. Mesmo assim, a procura não tem sido alta. 80, 90% dos televisores já são vendidos com conversor digital. A procura não é tão frequente, justamente por causa disso, mas quando o sinal analógico for desligado, vai aumentar sim a procura, porque tem aquela porcentagem, aquela minoria que ainda não tem o sinal digital em casa. E agora a gente fala de esporte. Neste fim de semana, o Mr. Cage apresentou para o público Manauara 11 lutas. O evento é uma vitrine para os atletas de MMA. E nós aproveitamos para conhecer alguns lutadores que são destaques no Amazonas. O Mr. Cage fechou o 2017 com 32 edições. A gente aproveitou a última edição do Mr. Cage de 2017 para mostrar um pouquinho dos atletas amazonenses que estão fazendo sucesso. O MMA a cada dia ganha mais adeptos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os organizadores desse evento revelaram para o mundo nomes como José Aldo. E na noite de sábado, esse ringue se transformou em um encontro de gerações. Pai e filho apaixonados pelo MMA. Marcelo Pontes e Márcio Pontes estavam no mesmo cardio da última edição do evento. Uma família de campeões sobre o ringue. Uma satisfação enorme fechar o ano com esse card. Já tinha feito a despedida do Márcio Pontes no Mr. Cage 23 e tive a felicidade de estrear o Marcelo Pontes no Mr. Cage 28. E o Márcio Pontes não resistiu ao convite e voltou para estar lutando no mesmo card que o filho. Na disputa, Marcelo levou a melhor contra Patrick Pitbull. Mostrou que a influência do pai faz toda a diferença na briga por um título. O Roy Nelson do Amazonas, Marcelo! Mas não se faz um campeão apenas com socos e pontapés. Antes das lutas, pai e filho só se preocupavam um com o outro. São poucas histórias que você vai ouvir falar de pai e filho lutando no mesmo evento de MMA profissional. Então, a contribuição que eu dei para o esporte já deixei. Hoje é mais uma satisfação pessoal. Não estou em busca de resultado algum. Eu acho que eu quero lutar. Eu acho que a última chama ainda está acesa e eu quero apagar ela aqui. Meu pai sempre é bem positivo. Só vai lá, é mais um treino que a gente não pode errar. E com meu pai do lado, o cara vai ter que aguentar a bronca, que vai vir chubo grosso. O adversário de Marcos Pontes também trouxe o filho na barriga da mãe. Mary Kelly é faixa roxa de jiu-jitsu e esta foi a primeira vez que o Arthur Vinícius sentiu o clima das competições no ringue. É uma emoção muito boa, né? É a primeira vez que eu trouxe o Arthur, porque tem pouco tempo que eu descobri que estou grávida. Mas a torcida é positiva, graças a Deus. Relações assim inspiram outros atletas, porque ter a família por perto ajuda e muito. E acredite, essa vontade de vencer não é privilégio só dos homens. As pessoas têm respeitado bastante a minha profissão. A profissão, ela é professora, então eu tenho adquirido bem o respeito dos colegas. E o leque feminino, né? Hoje em dia a gente pode nem discutir mais isso. O UFC abriu portas aí, a mulherada mostrou o serviço e a gente faz o serviço certinho. A gente, na verdade, acaba iluminando o evento e formando o evento. Uma coisa bem gostosa de se assistir. Maiana trouxe até fã-clube e a guarda lutadora mantém a família unida. O MMA ganha mais força no Amazonas com toda essa união e fica mais profissional a cada dia. Parabéns a todos os atletas, então. E bom, antes mesmo de 2018 chegar, os manauaras já começaram a se preparar para o carnaval. Nesse fim de semana, a Banda do Galo fez o lançamento oficial do evento com direito a frevo e muitas marchinhas. Uma homenagem ao Rei do Brega. Em 2018, o Galo de Manaus faz uma reverência regional do Rossi. O tema Mon Amor, meu bem, meu frevo, é uma homenagem a uma das músicas mais conhecidas do cantor pernambucano. O repertório de Reginaldo Rossi em ritmo de frevo é uma das grandes surpresas da Banda do Galo, que fez o lançamento oficial no último sábado. O Galo todos os anos eu homenageio a uma celebridade do Pernambuco, apesar de ser o Galo de Manaus, a gente tem essa origem do frevo. E nós escolhemos homenagear Reginaldo Rossi a um ídolo nacional e o aniversário dele seria dia 14 de fevereiro. O Galo sai dia 13, então tem tudo a ver Carnaval, Recife e Reginaldo. O show abriu com a Banda Pororoca Atômica. O grupo se especializou em adaptar músicas para o carnaval. Para eles, Reginaldo é um ídolo que precisa ser lembrado. Para mim, particularmente, ele é a primeira pessoa de quem eu fui fã na vida. Reginaldo Rossi ensina a cantar, ensina a pensar, ensina a fazer terças, oitavas. Para a pessoa que está querendo cantar mesmo, ele é uma escola. E claro, não podia faltar o frevo e as marchinhas de carnaval. Essa foi uma maneira divertida que o bloco encontrou para se despedir do ano que acabou. Eu acho que não tem ritmo melhor, né? Que é alegria, é um ano novo que vai chegando e a gente só curtindo no clima de carnaval. Eu acho muito bom a gente começar uma alegria, né? Continuar uma alegria da 2018 e buscar coisas melhores para a gente. Felicidade, saúde para todos. Começamos hoje, 2017, para terminar só na quarta-feira de cinza de 2018. Com o lançamento da Banta do Galo, a camiseta que dá acesso ao novo, né? A área VIP já está disponível para o público. Dos pontos de venda dessa camisa, vai ser a central da folia. Além do galo, tem também fantasias que estarão disponíveis. As fantasias das escolas de samba de Manaus. O ponto de encontro do carnaval amazonense vai ser instalado em um shopping de Manaus já nas primeiras semanas de janeiro. Com o Reginaldo Rossi, tenho certeza que vai ser sucesso a Banda do Galo. Aliás, lembrando que tem muito carnaval aqui na TV Acrítica. A partir deste mês, você vai acompanhar aí uma programação especial de carnaval, viu? Bom, eu quero imagens do drone agora. Olha só, imagens trazidas pelo nosso drone Avenida Constantino Nery. Olha só que bonito. Agora o céu está bem mais lindo. Parece até que abriu um pouquinho o tempo, né? Imagens aí que você vê da Arena da Amazônia. Linda a nossa Arena da Amazônia. Constantino Nery com trânsito muito tranquilo. Fluindo muito bem na manhã dessa segunda-feira. Primeiro dia do ano, quase 8 horas da manhã. Olha, agora o céu está bem limpo. Mais a pouco nós tivemos informações de que o aeroporto operava por instrumentos. Não há informações de voos cancelados, mas por conta daquela neblina toda que nós vimos durante a manhã, o aeroporto operava por instrumentos. Mas olha só a imagem que a gente vê agora. Uma imagem belíssima da Arena da Amazônia. E olha só que coisa bonita, né? Que cartão postal aí para o nosso primeiro dia do ano. Linda a imagem, já com um céu mais limpo, um céu mais bonito. E eu aproveito essa imagem já para fazer um agradecimento aqui a toda a nossa equipe que trabalhou nessa madrugada, mesmo depois da comemoração. Todo mundo acabou deixando suas famílias para vir aqui trabalhar junto com a gente. Olha só, parte da nossa equipe, o pessoal aqui da operação, junto com editores de texto, a nossa diretora Deise, o pessoal da edição de imagem, todo mundo bacana. O pessoal do áudio, todo mundo aqui trabalhando nessa madrugada para fazer o programa aqui junto com a gente. Agradeço também aos nossos cinegrafistas, né? Que estão aqui, todo o pessoal da técnica, enfim, todo mundo que está aqui junto com a gente nesse primeiro dia do ano para trazer aqui as informações em primeira mão para você. Meu, muito obrigado. Já quero desejar a você também um feliz ano novo. Que você tenha um ano próspero, que você tenha um ano cheio de realizações. Nossa equipe de reportagem da rua que acabou de chegar aqui também. Feliz ano novo e muito obrigado. Beijo no seu coração. Até amanhã a gente está de volta. E nossa programação toda é ao vivo hoje, viu? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho